Olá, a presidenta Dilma Rousseff já está em Addis Abeba, capital da Etiópia. Ela chegou na manhã desta sexta-feira. A presidenta vai participar neste sábado como convidada especial do Jubileu de Ouro da União Africana. O diálogo institucional do Brasil com a União Africana foi estabelecido formalmente em 2005 com a reabertura de embaixada residente em Addis Abeba. A África ocupa hoje lugar de destaque na política externa e no comércio exterior brasileiros. Ao longo dos últimos 15 anos, foram quase 2.300 ações realizadas pelo Brasil em países africanos. Os detalhes dessa cooperação você confere na reportagem de Paulo La Sálvia. Desde o fim de 2010, Brasil e Japão levam a mais alta tecnologia em termos agrícolas para Moçambique. É o programa ProSavana, uma parceria indireta da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. Nesse tipo de parceria, o Brasil se associa a outro país para prestar assistência a uma nação menos desenvolvida. A agência mantém também parcerias bilaterais com o continente africano. Nelas, o Brasil transfere tecnologia e promove o intercâmbio de técnicos nas áreas de saúde, educação, formação profissional, agricultura, segurança alimentar e nutricional para os países africanos. Não é feita doação em dinheiro para estas nações. Desde 2009, existem 31 acordos de cooperação entre o Brasil e a África nessa modalidade. Só entre 2009 e 2012, o custo de manutenção desses projetos foi de 55 milhões de dólares. A Agência Brasileira de Cooperação foi criada em 1987, mas ganhou impulso a partir de 2004. Nos últimos 15 anos, a ABC realizou 2.280 ações em países de todos os continentes. E quando o Brasil presta assistência, por exemplo, aos países africanos, segue três princípios. Nós atendemos a demandas de governos de países específicos que querem desenvolver cooperação com o Brasil em uma área. Nós, contrariamente a alguns países, prestamos cooperação sem impor condições. Não devemos impor ou sugerir que os governos com os quais nós cooperamos adotem políticas determinadas em setores específicos, como maior transparência, melhor governança, setor de direitos humanos. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha posturas claras e definidas para esses temas, mas são temas que são tratados em foros específicos e que nós não mesclamos com cooperação internacional. A parceria entre o Brasil e a África faz parte da cooperação Sul-Sul, feita entre países em desenvolvimento. O continente africano é uma das prioridades da política externa brasileira. Juntamente com a América Latina e o Caribe, a África está entre as duas prioridades da política externa brasileira. E se nós formos verificar os valores previstos para a execução orçamentária nos próximos três anos, nós veremos que serão valores muito similares. Nós temos cerca de 40 milhões de dólares previstos para a América Latina e cerca de 36 milhões de dólares previstos para a África. E a cooperação entre os países africanos e o Brasil será tema de discussão na viagem presidencial à Addis Abeba. A ideia é aprimorar a relação com a África via a Agência Brasileira de Cooperação. A afirmação é do assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. Acompanhe a entrevista. Esse espaço que os chineses estão ocupando aqui na África, não é um espaço que o Brasil também poderia estar ocupando? Se a gente fosse mais assertivo, talvez? Não, mas o Brasil está sendo... Olha, o nosso comércio cresceu cinco vezes em dez anos, entendeu? A presença dos investimentos é muito grande. E agora, obviamente, nós estamos, a partir dessa experiência, desenvolvendo mais iniciativas. A decisão do governo de criar no BNDES uma diretoria específica para a África e a América do Sul é um sintoma disso. Eu acho que ainda há dois dias o presidente Lula foi homenageado pelo conjunto dos embaixadores africanos em Brasília. E lá o que se verificou foi isso, uma disposição muito grande de uma cooperação forte entre o Brasil e os países africanos. Professor, na verdade, o Brasil já faz a cooperação via a Agência Brasileira de Cooperação. E essa é a primeira visita de um presidente brasileiro à Etiópia. O senhor acha que essa cooperação é uma prioridade da política externa brasileira? É uma das prioridades da política externa brasileira. Tanto é verdade que uma das ideias com as quais nós estamos trabalhando é de reformular a agência, ampliá-la, dar-lhe mais peso, mais recursos, para que efetivamente a missão da cooperação possa se dar de uma forma mais adequada do que se deu até agora. O Brasil coopera transferindo tecnologia e trazendo técnicos aqui para a África para multiplicar experiências do Brasil bem sucedidas em diferentes áreas. Essa cooperação pode se expandir além disso, o senhor acredita? Não, isso aí já é muito, porque nós vamos cooperar em educação, já temos coisa em educação, em saúde, bastaria lembrar a fábrica de antirretrovirais de Moçambique. Nós temos uma presença muito grande da Embrapa aqui, queremos que também essa presença se dê na área de cooperação técnica, de extensão rural. Nós queremos, sobretudo, aprofundar a presença dos projetos sociais aqui. Não para que sejam copiados, mas para que possam ser discutidos e adaptados à realidade dos projetos africanos. Professor, a redução de investimentos, por exemplo, da Vale, isso não pode, de certa forma, atrapalhar a credibilidade do Brasil na hora de negociar? Eu vejo bem, a África tem um grande desafio, tem vários desafios, mas um dos grandes desafios é construir, efetivamente, uma estrutura, uma logística na área física e na área de eletricidade, que é fundamental para vencer os obstáculos que ela tem agora ao seu desenvolvimento. Professor, a vinda do Roberto Azevedo na delegação, quer dizer, é um sinal de agradecimento do Brasil pelos votos recebidos dos países africanos? Sem dúvida, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, evidentemente, ele terá oportunidade de reiterar os contatos que ele teve durante a campanha pela sua eleição, para ter uma sensibilidade bem diversificada sobre os grandes desafios que a OMC vai ter no próximo período. Professor, a Etiópia é um dos países mais pobres da África. Há um interesse do governo etíope pelos programas de transferência de renda do Brasil? Eu tenho a impressão que todos os governos africanos, hoje em dia, estão fortemente impactados por essa questão. Então, nós estamos dispostos, evidentemente, àquilo que temos chamado de transferência de tecnologia social para cá. O primeiro compromisso da presidenta nesta sexta-feira foi um encontro com o primeiro-ministro da Etiópia, Haile Marian de Zalek, na sede do governo etíope. Na ocasião, foram assinados acordos de cooperação em educação, ciência e tecnologia, agricultura e serviços aéreos. A Etiópia manifestou ainda interesse em adotar um programa de transferência de renda nos moldes do Bolsa Família, já que 30% da população etíope vive abaixo da linha da pobreza. E neste sábado, a presidenta irá participar das comemorações do Jubileu de Ouro da União Africana como presidenta convidada, além de um almoço oferecido em homenagem aos chefes de Estado e governo pelo primeiro-ministro da Etiópia. O repórter Paulo La Sálvia volta com mais informações. A União Africana completa 50 anos. Em 1963, não tinha este nome. Foi fundada na época como Organização para a Unidade Africana e, em 2002, rebatizada com a sigla atual. Na origem, a entidade lutava pela independência dos países africanos. Depois da conquista da liberdade nas décadas de 60 e 70, a União Africana se voltou para a integração do continente. Em paralelo a estes temas, surgiram outros, como o combate à fome, à miséria e à AIDS, além da busca pelo fim dos conflitos armados e pela estabilidade política. Em 2002, a União Africana deu outro passo decisivo com o lançamento da nova Parceria Econômica para a África, que tem a meta de atrair investimentos para o continente africano. De Addis Abeba, na Etiópia, Paulo La Sálvia. Lembrando que a transmissão ao vivo do discurso da presidenta Dilma Rousseff durante as comemorações do Jubileu de Ouro da União Africana está prevista para as 10 da manhã deste sábado, aqui na TV NBR. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto